Presidente Cláudia, Presidente Cláudia, a emoção hoje de estar recebendo aqui em Gramado, no Palácio dos Festivais, aqui, esse grande momento que é o Prêmio Mérito em Administração 2022, uma festa, um momento emblemático, histórico para o Conselho. É uma emoção imensa estarmos aqui com pessoas de referência para o nosso Estado, lideranças importantes, ex-presidentes, conselheiros. Nós estamos muito felizes na nossa profissão, 57 anos, e nós aqui hoje comemorando num palco tão importante, né? Hoje é o palco da administração, recebendo o Oscar da administração, como você fala. Aqui o palco é dos festivais do cinema, do Palácio do Cinema, mas quem brilhou hoje foi os administradores e administradoras, né? Com certeza, e se tu olhares ali o que representa o prêmio ali, o que eles recebem com a questão do êxito, da profissão, da ascensão profissional, então do brilho da carreira deles, da simplicidade, das pessoas humanas que são. Então eu acho que tudo isso mostra cada vez mais que a liderança é fundamental, a simplicidade e a ciência por trás, dando a bagagem para eles fazerem o que fazem pela sociedade gaúcha. E são as pessoas conectadas aqui, os administradores? A ideia é essa, por isso eu convidei os que já foram em anos anteriores, e principalmente quem passou pela pandemia recebeu um prêmio desses e não teve um evento como esse. Então a ideia é conectar cada vez mais. Se nós façamos o prêmio Mérito em Administração Público, Privado, Ensino e Tecnólogo 2022 de Modelo a Toda a Terra. Obrigado, presidente. De Modelo a Toda a Terra. Obrigado, presidente. Estamos hoje aqui no Palácio dos Festivais, onde está acontecendo o prêmio Mérito em Administração 2022, que é o Oscar da Administração. Tenho honra e o prazer de receber Tiago Goldsen, que é prefeito de Santiago do Boquerão, não é isso? Prefeito, a emoção hoje de estar recebendo muito mais do que um prêmio, está recebendo mais do que um prêmio, mais do que uma homenagem, um reconhecimento. É um dia muito histórico, muito emocionante, neste 9 de setembro, que é o dia do administrador, receber do Conselho Regional de Administração o nosso grande conselho que tem essa iniciativa ímpar nesses 35 anos, reconhecendo os profissionais que mais se destacam em suas áreas. Então, mais do que emoção, hoje é uma gratidão e eu compartilho com todos os administradores públicos e privados e também com a comunidade de Santiago e a nossa equipe da Prefeitura Municipal este reconhecimento, porque isso só nos eleva o nível de responsabilidade em tratarmos com seriedade a coisa pública. Aquilo que nós estudamos e batalhamos e tratamos no dia a dia é o que nos faz seguir em frente. E graças a Deus que nós temos uma presidente do Conselho atuante que está sempre com os olhos atentos, tanto na capital quanto no interior, valorizando os administradores e por isso nós estamos aqui para receber esta honraria, que sim, é o Oscar da administração. Podemos dizer que o espírito público hoje, ele é reconhecido? Com certeza. O administrador, ele nasceu para servir, para administrar as organizações pequenas, médias ou grandes, públicas ou privadas e é por isso que nós estamos aqui junto com os outros três agraciados para trazer então esta oportunidade de levar este reconhecimento às comunidades e às categorias que a gente representa. Perfeito Tiago, como administrador e como prefeito, como homem público, recebendo um reconhecimento público, uma mensagem para os prefeitos que tenham mais espírito público e também para os administradores? Isso aí. Para os nossos gestores públicos, fica aqui a minha sugestão. Aqueles que não têm o curso de administração, que faça o curso, que se qualifique, porque é somente com a qualificação nossa dos gestores que nós conseguimos ter condições de fazer melhores entregas para a comunidade. E para toda a comunidade em geral, precisamos batalhar pela qualificação dos gestores públicos, aqueles que têm condições, que têm conhecimento, habilidades e atitudes para fazer as melhores entregas e as eficiências das políticas públicas no dia a dia. Administrador e prefeito Tiago Goldsen Lacerda, que sirvam as suas façanhas aqui no Prêmio Mérito em Administração 2022, o Oscar da Administração de Modelo a Toda a Terra. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço e parabéns a todos nós, administradores, neste dia 9 de setembro, Dia do Administrador. Estamos hoje aqui no Palácio dos Festivais, em Gramado. E o grande destaque desta tarde de hoje é o Prêmio Mérito em Administração 2022, que é o Oscar da Administração. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui, Liziane Vazen Fagundes, que é na categoria de Tecnologia. Liziane, a emoção hoje de estar recebendo muito mais do que uma homenagem, muito mais do que um troféu, um prêmio, um reconhecimento pela tua trajetória profissional. Hoje é um dia de grande comemoração, né? Um dia, além de ser o dia do profissional administrador, que eu acho que é uma honra, exatamente, uma honra para todos nós. A gente ainda é brindado com um evento numa cidade linda, nesse espaço que a gente sabe o que guarda, né? De relação com premiações e com reconhecimento da cultura. Nós sermos reconhecidos aqui é uma honra. Para mim, foi uma surpresa, quando eu fui indicada, foi uma surpresa a escolha e ter sido agraciada com essa honraria. Eu estou muito honrada, estou muito feliz, estou muito orgulhosa dos profissionais da administração, que eu tenho certeza que fazem a diferença aí em cada área que atua, em todas as instituições. Eu, particularmente, que sou da área da saúde, sei da importância desse profissional na área da saúde, para que realmente a gente tenha as coisas acontecendo aí, como deve ser com gestão, com planejamento, com todo o cuidado que é necessário. Quis Deus, quis o destino, quis o universo, quis o conselho que fosse no dia 9 que acontecesse esse evento aqui. Podemos dizer que hoje, na parte de tecnologia, a humanidade vive hoje transformações, mudanças exponenciais. E o ecossistema da transformação hoje é sine qua non em qualquer setor, não é isso? Exatamente. A gente precisa estar sempre atualizado. Mas eu acredito que esse talvez seja um dos grandes diferenciais dos profissionais de administração. Nós temos uma, pela nossa formação, uma capacidade de se adaptar e de conseguir viver em todos os meios e se adaptar dentro desses meios, dentro dessas atividades, exatamente, e se reinventar. E com a tecnologia não é diferente. Eu sou tecnóloga em gestão financeira, me formei no final de 2008. Foi uma opção esse curso, eu escolhi a dedo fazer o curso de tecnólogo em gestão financeira. E eu lembro que, na época, nós ainda não fazíamos parte do Conselho Regional de Administração. Então, quando a gente passa a compor um conselho que é reconhecido, que tem o peso que o Conselho Regional de Administração tem, e termos colegas com a qualificação que nós sabemos que tem, e que, de novo, atuam aí em diversas áreas, realmente é um diferencial e eu tenho certeza que a gente tem muito aí a contribuir com a sociedade que evolui tão rapidamente como tu disseste. Antes, o administrador era um organizador, ele era importante, e hoje ele passou a ser, em qualquer setor, tanto público como privado ou multinacional, ele é estratégico, porque as decisões partem sempre da estatística, do número e, principalmente, do caixa. Sim, e também eu entendo que, como falei antes, que eu venho da área da saúde, eu atuo na área da saúde, sou uma apaixonada pelo que eu faço, apaixonada pela saúde pública. Nós tivemos, aí viemos de dois anos de pandemia, onde nós tivemos um reconhecimento para os profissionais de saúde merecido, louvável, mas eu gostaria de destacar que, junto com um profissional de saúde que atua lá na assistência, para cada leito habilitado, para cada insumo e medicamento comprado, para cada serviço que é aberto na saúde, para cada atendimento que a gente tem para o cidadão, nós temos a presença dos profissionais da área de administração. Senão, isso não poderia acontecer. O profissional de saúde, para ele, que ele consiga fazer a assistência adequada, ele precisa ter a retaguarda e o alicerce dos profissionais de administração. Hoje, quando tu acordou, eu disse, vou a Gramado receber, lá no palco dos festivais, qual é o filme que passou na cabeça? Porque hoje tu está no palco dos festivais, é aqui que acontece. Na verdade, eu confesso que hoje eu estava um pouco mais calma quando eu acordei, ontem eu estava mais nervosa, hoje o dia foi corrido mais atribulado, assim, é, eu acho que começa a cair a ficha conforme vai passando os dias e a gente vai se preparando e pensando no que dizer, como vai ser aqui, com as pessoas que eu gosto, que vão estar aqui compartilhando comigo, com a minha família, eu tenho a bênção de ter todos os meus familiares hoje aqui comigo, exceção da minha irmã, mas tem os meus pais que já são bastante idosos, e eu acho que para eles isso é um momento, assim, ímpar. Uma mensagem para os seus colegas? Que a gente não deixe de acreditar. Eu acho que a gente precisa ter certeza que dá para fazer diferente, que dá para fazer melhor, que nós somos profissionais que têm essa capacidade, e nós precisamos estar sempre dispostos a fazer diferente, a nos reinventar e a fazer melhor, porque a sociedade precisa dos profissionais de administração, a sociedade precisa de planejamento, precisa de pensamento estratégico, precisa de profissionais que consigam fazer essa articulação de diversas áreas, que eu acho que ao fim e ao cabo é mais ou menos isso que o profissional de administração é, ele consegue se adaptar nas mais diversas áreas que a gente tem aí no mundo do trabalho, então que a gente siga acreditando e siga sempre se desafiando para fazer melhor. Vida longa. Vida longa e muita saúde para todos nós. Palácio dos Festivais, hoje aqui em Gramado, o grande destaque é o Prêmio Mérito em Administração 2022, promovido pelo Conselho Regional de Administração, que é o Oscar da Administração, e eu tenho a honra e o prazer de receber aqui a Eloy Tramontim, que é Tramontim, tá? Eloy, a emoção hoje de estar recebendo muito mais do que um prêmio, muito mais do que uma homenagem, um troféu, o reconhecimento pela tua trajetória como profissional. Eu fico muito lisonjado, enfim, é uma gratidão enorme pelo prêmio, e representa todo um trabalho feito ao longo de 40 anos em prol da profissão, como administrador, como professor, como educador também dentro das empresas em que eu trabalhei. Bom, gostaria que tu falasse um pouco como é que tudo iniciou até chegar aos dias de hoje a esse Oscar da Administração. Bom, eu trabalhei no início da minha carreira como profissional de digitação, que foi o meu primeiro trabalho, enquanto fazia um curso de agronomia. E acabei migrando para a área de tecnologia, fui programador, gerente de sistemas, e nessa trajetória acabei virando professor de administração, após cursar o curso de administração. Fui diretor de um hospital da Universidade Católica por 13 anos, e hoje estou diretor operacional da LifeMed, que é uma empresa de material médico hospitalar. Vocês, durante a pandemia, tiveram um papel decisivo, tanto como administradores, como fornecedores, que isso é muito mais do que uma profissão, é uma missão, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E a gente precisa aqui dividir todo esse trabalho com os nossos colegas que de fato produziram. Eu lembro que no primeiro lockdown, todo mundo esperava ir para casa, e nós tivemos que enfrentar o trabalho, todos os dias, ampliando inclusive um turno de trabalho, para que a gente não deixasse de faltar material. Então, nós não paramos nenhum dia em toda a pandemia, e abastecemos todos os hospitais do Brasil, que é a nossa missão. É o business do Brasil. Sim, e assim, com uma garra muito grande de todos, né? A gente sempre agradece a todos os que se envolveram nisso, arriscaram suas vidas, enfim. E também fizemos, né? Por parte da empresa, fizemos um trabalho de proteção, de um protocolo de cuidado com testes de Covid semanal, por amostragem. Então, fizemos um trabalho excelente. Isso, demos um exemplo para o Brasil inteiro, de que pode se trabalhar e se produzir com todos os cuidados. Hoje, quando tu acordou, eu te disse, vou a Gramado, o Palácio dos Festivais, onde acontecem os grandes Oscars lá, as grandes premiações. Qual foi o filme que passou na tua cabeça? Ah, é uma emoção enorme. Desde o começo da faculdade. Estar aqui, ter feito a trajetória que eu desenvolvi na administração, ser premiado no Rio Grande do Sul, eu sou catarinense e estou aqui no Rio Grande do Sul, filho do Rio Grande do Sul também. E é uma emoção enorme, assim, é um prazer enorme também receber. E só agradeço a Deus e a família e aos conselheiros por ter me colocado aqui nesse momento. Uma mensagem para os teus colegas de profissão? Cara, é uma expectativa de que nós temos um mundo a ser cuidado, com pessoas a ser cuidadas. O nosso trabalho, ele precisa envolver as pessoas, cuidar das pessoas, e com elas gerar os resultados mais sustentáveis possíveis e com a consciência de que o mundo, ele precisa ser cuidado por todos nós. A gente sabe que a administração era importante, era fundamental, mas hoje, tanto no privado como no público, ela passou a ser estratégica nas decisões. As decisões passam pelo administrador, porque ele tem a régua, ele tem o número, ele tem a estatística, e o número não mente, né? Sem dúvida, sem dúvida. O tempo de se olhar só para número já passou faz tempo. Nenhum resultado é conseguido sem a participação das pessoas. E o administrador tem um papel estratégico, sim, na comunicação, no envolvimento, na busca do comprometimento das pessoas para atingir os resultados, e esses resultados precisam ser sustentáveis, exatamente, cuidando do meio ambiente, cuidando do cliente, cuidando do fornecedor e cuidando das famílias também. Estou aqui com o Eloy, que sirvam as tuas façanhas, hoje, no Prêmio Mérito em Administração 2022, o Oscar da Administração, aqui em Gramado, no palco dos festivais de modelo a toda a terra. Obrigado, Eloy. Muito obrigado, obrigado a todos. Estamos hoje aqui em Gramado, no palco dos festivais de cinema, e é onde está acontecendo o Prêmio Mérito em Administração, que é o Oscar da Administração, e eu tenho a honra e o prazer de receber aqui, a reitora da UNEC, é isso? UNICSENEC. Ludinara do Nascimento Schelfel. Qual foi o filme hoje que passou na sua cabeça, reitora, se dirigindo para Gramado, onde seria muito mais do que homenageada, seria reconhecida a sua trajetória como administradora e professora? Olha, primeiramente, o filme é extenso, muitas emoções, porque o lugar já nos remete a muitas questões, o próprio Palácio dos Festivais, mas eu, como eu disse para outras pessoas que me perguntaram, é fruto realmente do nosso trabalho, né? E a gente plantar com o objetivo puramente de fazer o melhor, né? Plantar para colher no futuro, mas para colher bons frutos, ou seja, independente de receber algo ou não, fazer com o core, fazer com o coração, né? Então, eu estou no ensino, que é essa categoria que eu estou ganhando o prêmio, há 17 anos no ensino superior, né? Então, passei por várias funções, vários cargos, sempre trabalhando com questões que nos remetem à administração, como administradora que sou, né? Com planejamento, organização, direção e controle, que são tudo o que preconiza a nossa profissão, né? E agora, como reitora, há um ano e meio, aproximadamente, é o ápice, né? Para a gente que trabalha junto à comunidade de Osório, região do Litoral Norte, receber esse destaque mérito em administração no ano dos 35 anos do prêmio, né? Em 2022. Você entrou no primeiro semestre da faculdade de administração, chegou a passar na sua cabeça que um dia estaria hoje recebendo esse prêmio, o prêmio mérito em administração, 2022, o Oscar da administração? Não, não, não passou jamais na minha cabeça, mas, inclusive, o meu sonho era poder um dia dar aula no curso de administração. O meu sonho era ser professora. Então, quando a gente realizou esse sonho, né? De ser professora do ensino superior, já foi o ápice, né? E logo em seguida, a gente já assumiu a coordenação de curso e aí foram vários degraus até chegar à reitoria e hoje aqui, nessa coroação, né? Nesse prêmio maior. Podemos dizer que o ensino, falar ensino, educação, por si só, ele abre um leque de ideias e imagens e inovação. Porque hoje, cada vez mais, a educação é estratégica como uma ferramenta de transformação, não é isso? Exatamente. A pandemia nos trouxe isso também, né? Quão importante é a educação, o ensino para todas as pessoas e não é diferente na administração. Porque se a gente fala tanto em planejar, em organizar, em dirigir e controlar, as ferramentas do gestão nos mostram isso. Na educação, no ensino, a gente pode trabalhar com tudo isso no nosso aluno, no nosso futuro administrador, né? E depois acompanhá-lo. Hoje eu tenho orgulho aqui de ir na plateia, mesmo ao chegar aqui e ver vários egressos, vários administradores que passaram pelas minhas mãos, foram meus alunos, emocionados, me olhando. Eu já tive que me segurar, né? Olhando para eles, que me chamam de prof até hoje, né? Então, é uma emoção muito grande. Reitora, hoje nós estamos aqui no Prêmio Mérito em Administração 2022, o Oscar da Administração. Podemos dizer que todas as nações que saíram num momento de crise, de dificuldade, que fizeram uma revolução no desenvolvimento, no crescimento, que deram qualidade de vida, aumentaram o PIB, passaram todas inevitavelmente pela educação, não é isso? Pela educação, pelo ensino e digo mais, por uma boa gestão, né? Porque todos nós precisamos, a gestão se faz no dia a dia, na nossa casa, na rua, em vários lugares. Agora, o que o curso nos traz, o que a profissão em si nos traz, eu sou suspeita, né? Porque eu de falar assim já estou toda arrepiada, porque a administração, eu digo que, eu tenho sangue, das vezes, mas junto no sangue tem um pouquinho de administração, tem a pele da administração, tem tudo de administração. Então, a gente respira isso, né? Eu sempre digo, como é bonito a gente ter o conhecimento, habilidade e atitude, isso tudo reunido, o que o curso sempre preconiza, né? As pessoas, então, todas as nações do mundo, como tu disseste anteriormente, passam por questões de gestão. E, às vezes, a gente percebe algumas coisas que não vão tão bem ou não, né? Mas a gente, com essa análise de administrador, a gente sempre busca, assim, onde que nós podemos melhorar? Qual a tomada de decisão seguinte, né? Então, vamos rodar um PDCA, como a gente diz, vamos ver onde é que a gente pode trabalhar novamente para ver quais ações não deram certo para voltar e trazer isso à tona e melhorar, né? Então, acho que questões também importantes para o administrador hoje em dia, com tanta concorrência que tem, né? Mas sempre tem lugar para os bons, para os ótimos administradores e as pessoas que fazem com boa vontade a profissão, né? Pensando sempre... Eu sempre falo nas formaturas e falo para todas as formaturas, como reitor, eu faço formatura de todos os cursos, né? Se todos soubessem valorizar o código de ética, e eu trago isso nosso também, as linhas do código de ética, não só do administrador... Outro planeta. Outro planeta, mas a gente passa por nós isso, né? Passa por mim. Nós estamos aqui no Palácio dos Festivais e a gente sabe que hoje o mantra é o ecossistema da transformação, para isso a base é a educação. Eu quero me recorrer ao nosso hino, Rio Grande do Sul, que sirvam as suas façanhas hoje no Prêmio Mérito em Administração 2022, aqui em Gramado, no palco dos festivais de cinema, de modelo a toda a terra. Muito obrigado, reitor. Eu que agradeço, que sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Obrigada. Estamos hoje aqui no Palácio dos Festivais, em Gramado, onde está acontecendo o Prêmio Mérito em Administração 2022, que é o Oscar da Administração. Eu tenho o prazer de receber o vice-presidente de Fiscalização e Registro, o administrador Luiz Klippert. Luiz, é emoção hoje estar recebendo os colegas, os premiados, as pessoas aqui, os administradores, administradoras, porque vocês passaram a ser mais do que importantes, a mais do que fundamentais. Vocês são estratégicos, tanto no mundo privado como público. É verdade, para nós é uma grande satisfação, uma grande alegria receber a todos os profissionais da administração, neste que é o dia que nós comemoramos a data magna da nossa profissão. E nada melhor do que fazer uma grande atividade festiva no Palácio dos Festivais, em Gramado. Pela primeira vez em 35 anos que nós realizamos essa atividade aqui em Gramado, ela que tradicionalmente ocorre na capital do Estado, mas que hoje nós temos a oportunidade de reunir aí os profissionais, setor privado, setor público, da área de ensino, enfim, que vem aqui comemorar conosco, comemorar com a direção do Conselho Regional de Administração, esses 57 anos dessa profissão que orgulha a todos nós. Profissão que é tão importante para o desenvolvimento do nosso Estado, tanto das organizações públicas, quanto das empresas privadas. Estou aqui com o vice-presidente de fiscalização e registro, o administrador Luiz Klippner. Podemos dizer que hoje é o palco do cinema, mas quem vai brilhar vai ser o administrador. É verdade, nós hoje estamos aqui premiando inclusive os profissionais da administração que são destaque na área pública, na área de ensino, no setor privado também e os nossos tecnólogos. E hoje nós temos aqui, além do nosso tradicional quiquito aqui, que é um símbolo de Gramado, temos também o nosso quiquito da administração, que é o troféu que esses agraciados receberão, esses que se destacaram nas suas áreas de atuação no ano de 2022. Que sirvam as façanhas do Prêmio Mérito em Administração 2022, aqui em Gramado, no Palácio dos Festivais, demodelo a toda a terra. É verdade. E conclamamos a todos para que cada vez mais nós possamos fortalecer esta profissão que é tão importante para o nosso país. Sem administração, sem gestão de competência, sem qualidade na gestão, não há desenvolvimento, nem para o Estado, nem para as empresas. Vice-Presidente de Relações Externas, Lenise Reis, aqui hoje, aqui no Prêmio Mérito em Administração. Parabenizar aí o belo evento, um evento emblemático, histórico, emocionante. O Prêmio Mérito em Administração 2022, que é o Oscar da Administração, hoje aqui no Palácio dos Festivais. A emoção hoje de ver esse grande momento dos administradores e da administradora. Olha, esse evento foi um evento emocionante desde o dia que nós começamos a sonhar com ele. Nós sonhamos com tudo o que está acontecendo agora. A gente planejou, organizou, dirigiu e controlou para que esse evento acontecesse. É muito emocionante estar aqui com todos esses colegas, todos esses colegas que foram os agraciados de hoje, os agraciados de outras oportunidades. Então, aqui, para nós, estamos todos muito felizes e a noite ainda não acabou. Vida longa ao Conselho Regional de Administração. É isso aí, vida longa ao Conselho Regional de Administração. Muito obrigada. Estamos hoje aqui no Palácio dos Festivais em Gramado, onde tem a presença aqui, chancelando esse evento, a presença do doutor Cláudio Oliveira, que é presidente do GHC do Grupo Hospitalar Conceição, também João Alberto Gonçalves, vice-presidente do Conselho Regional de Administração. E a presidente, Cláudio Abreu, aqui, hoje, a anfitriã desse grande evento. Presidente, a emoção hoje de estar aqui com seus colegas administradores no evento que é o Prêmio Mérito em Administração 2022, o Oscar da Administração. Bom, hoje, como dia da nossa profissão, nada mais justo que nós estarmos no Palácio dos Festivais. Então, uma bela ideia, presidente, de nós comemorarmos esse dia, ainda mais com esse troféu que eu tive a honra de receber em 2020, em tempo de pandemia. Nós não pudemos ter esse evento, né, Cláudio? Mas hoje, com certeza, estamos aqui para homenagear administradores de peso e que fazem a diferença. Presidente, Cláudia, podemos dizer que a presença do administrador Cláudio Oliveira do Grupo Hospitalar Conceição chancela esse evento hoje aqui em Gramado? Eu vou dizer que vários chancelam, tá? Mas é importante, sim, até porque a trajetória toda do Cláudio, ele ter recebido também esse prêmio. Nós teremos outros agraciados de outros anos que estarão hoje conosco, porque a ideia é congregar, né, e estarmos todos juntos no dia 9 de setembro para comemorarmos a nossa profissão. Estou aqui com o João Alberto Gonçalves e, presidente, presidente, podemos dizer que hoje aqui o palco é dos festivais de cinema, mas quem vai brilhar vai ser os administradores. Em absoluto, em absoluto. Na verdade, os administradores já brilham todos os dias, e é exemplo aqui dos dois que estão ao meu lado, a presidente Cláudia Abreu e o presidente Cláudio Oliveira, que são fantásticos, profissionais de excelência naquilo que fazem, gestão da saúde, né, são exemplos fantásticos dentro do mercado. Além de ser administradores, ainda cuidam da saúde. Exatamente, cuidam das pessoas, cuidam de quem tem que ser cuidado também. Parabéns a todos os administradores. Cláudio, quem cuida das pessoas que cuidam, cuida da sociedade. Com certeza, e esse trabalho, ele é belíssimo. A gente, a cada dia, nós conseguimos aprender mais. A Cláudia tem 20 anos de experiência na saúde, ela sabe que é gratificante a cada dia, nos dá fôlego, nos dá ânimo saber que nós estamos ajudando as pessoas. Isso é muito bom. Cláudia, hoje é um overbook, mas eu vou numa gíria, é dose dupla, é administração com saúde. É, administração com saúde. Ninguém faz administração sem saúde, né? A saúde é importantíssima para a sociedade, para todos, mas a administração, eu diria, das pessoas, com saúde. Como é que surgiu a ideia de vir para cá? Porque hoje aqui, isso aqui é um momento, desde a hora que a gente chegou aqui, está sendo impactado, é algo assim. Tem uma mística, tem um feitiço isso aqui. O clima de gramado é maravilhoso, né? E estarmos no Palácio de Festivais, né? Pensarmos que essa é a honraria máxima da nossa profissão no estado do Rio Grande do Sul, trazer os colegas administradores para receberem o prêmio, chamar os que já receberam para participar desse momento conosco e todos os demais. Eu acho que a magia é essa, é festa, é glamour, é um momento de glória. Que momento a administração vive hoje aqui? O Oscar no Palácio dos Festivais, não é isso? É verdade, nós hoje temos vários administradores, como disse a nossa presidente, que merecem essa honraria, esse reconhecimento e com certeza temos muitos como o João, que ele fica jogando confete para a gente, mas ele é também um belíssimo player, um ótimo profissional e hoje nós estamos num dia de festa e de, com certeza, comemoração pela nossa profissão. Uma mensagem, porque hoje aqui o palco é do Palácio dos Cinemas, o palco é do cinema, mas quem brilha é quem, como tu falou, todos os dias são os administradores. Uma mensagem para os administradores, principalmente os homenageados. Não me vem outra coisa à cabeça que não os profissionais de administração iniciarem por dentro, iniciarem por si, esse orgulho de ser administrador. Somente assim, o orgulho da profissão escolhida é que nós vamos alcançar os mais altos patamares no mercado de trabalho. Nós somos importantes sim e precisamos, primeiro, nos reconhecermos para que depois possamos cobrar isso do mercado. Vida longa ao Prêmio Mérito em Administração 2022, o Oscar da Administração. Obrigado. Obrigado. Parabéns a todos os administradores. Parabéns. Valdeci, hoje um evento importante para os administradores, porque tanto os administradores como os representantes comerciais movimentam tanto a economia como um todo, não é isso? Sem dúvida nenhuma, Sérgio. Qual é a empresa e qual é o órgão, qual é a autarquia federal que não tem um administrador trabalhando lá dentro, né? Então, os administradores estão de parabéns. Vai ser um mega evento. Cheguei agora, mas o negócio aqui está muito bom, Sérgio. Está muito bom. E assim... Está num clima de festival de cinema, né? Com certeza, né? A gente está aqui no Palácio do Festival do Cinema, né? Então, nada melhor e nada mais justo do que o CREA fazer esse evento aqui, né? Hoje o CORE vem estender um abraço e o reconhecimento a uma profissão que é estratégica hoje e que foi fundamental para conseguir, durante a pandemia, organizar as ações, não é isso? Sem dúvida nenhuma também, Sérgio. Eu vim aqui em nome do nosso presidente, o Roberto Salvo, não pôde vir. E o representante comercial, Sérgio, ele movimenta a economia do Estado hoje de um todo. Se você olhar na nossa volta aqui, o que que não tem aqui que um representante comercial não vendeu? Então, ele... Não passou pela mão dele. Não passou pela mão dele. Então, eu acho que o representante comercial e os administradores, eles andam de mão dadas. Seja um em cada ponta do seu trabalho, mas eles não deixam de estarem de mão dadas, né? Bom, vida longa ao Prêmio Mérito em Administração 2022, aqui em Gramado, no Palácio dos Festivais, e que sirvam de modelos também o conselho co-irmão, o CORE. Sem dúvida, Sérgio. A gente está trabalhando muito aí pela categoria e acredito que... E eu vejo aqui também a administração do CRA trabalhando muito pela categoria também, a presidente Cláudia. Então, assim, estamos todos de parabéns e vida longa ao CRA e ao CORE, né? A todos. Isso aí. Obrigado. Flávio, como presidente aqui, um balanço do que viu. Porque hoje, um momento, 9 de setembro, a data, o dia do administrador e da administradora, e hoje nós vemos aqui uma noite emblemática, mágica, emocionante, histórica, para o conselho e para os administradores e administradores. Foi um evento fantástico, 35 anos do evento, mas esse me marcou, e acho que marcou todo mundo por isso, muita fala baseada no coração. E as pessoas disseram aqui nos discursos, né, que quando a gente faz as coisas com o coração, as coisas saem de forma diferente, melhores. Nós temos muito que focar na parte técnica, não tenho dúvida disso, mas quando precisamos trabalhar com pessoas, a técnica não basta. Atrás dos números e das estatísticas, tem pessoas. Sempre pessoas, né, então sempre atrás de um número tem uma pessoa, sempre atrás de um cara tem uma pessoa, e a gente tem que levar isso em consideração. O evento foi fantástico por isso, me marcou, emocionou muitas pessoas por causa disso, porque os discursos agraciados, quatro agraciados, né, foi um discurso feito do coração, agradecendo as pessoas, todos disseram isso. O prêmio não é deles. Eles estão recebendo o prêmio representando pessoas. Isso foi fantástico. Que sirvam as façanhas do Prêmio Mérito em Administração 2022, o Oscar da Administração, aqui no Palácio dos Festivais, em Gramado de Modelo a Toda Terra. Obrigado, Fala. Obrigado, prazer é meu. Coronel Iqueda, hoje aqui no Prêmio Mérito em Administração 2022, o Oscar da Administração, em nome do Canal 6 da NET, entregou um certificado de destaque e reconhecimento para um evento brilhante, hoje aqui em Gramado, no Palácio dos Festivais. Ou não? Hoje, a profissão dos administradores de empresas passou a ser estratégica em qualquer setor, tanto o público como o privado, não é isso? Exatamente. Gente, acredito que no dia de hoje o Conselho está de parabéns por fazer esse belíssimo evento, neste belíssimo local, como forma de homenagear os administradores que fazem tanto bem para toda a nossa sociedade, porque cada vez mais nós temos que aplicar adequadamente todos os recursos e tirar o melhor proveito possível, e como foi falado aqui, em benefício de toda a sociedade. Obrigado, Coronel. Um abraço a todos aí, e parabéns aí ao canal por homenagear aqui o Conselho. Um abraço aí.